O tempo começou hoje, já logo cedo, nublado, carrancudo. Ontem a previsão era de sol, deu uma virada no tempo pra ver que nem a meteorologia consegue acertar. Tanto que a previsão não é exatidão, mas vamos ver o que diz pra hoje, pode rodar. De acordo com o Instituto CIMEPAR, a previsão é de chuva nesta quinta, sexta e sábado em Maringá. Em Cianorte e Paranavaí, o dia começa nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Em Guaíra, também pode chover. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Umarama, Campo Mourão e Apucarana, o Instituto CIMEPAR informa que a sexta-feira será nublada, com possibilidade de pancadas de chuva. Chuva pra toda a região, é chuva que Deus manda. Que venha só chuva sem vento, sem pedra.